Nesta passarinhada, as aves estavam se alimentando. Aves diferentes, como esse urubu com a cabeça vermelha e aves raras. Aves barulhentas e muitas, muitas cantando. Os dogs de sempre e até o encontro com uma serpente. No início da manhã, as aves estão cantando e o gado no curral. Tem Pitiguaré, Bentivê, Jondibar, Quero Quero. Tem Garça Vaqueira também, lá no meio do gado. Ao lado do caminho, o Petrinho está cantando. Mas não consegui vê-lo. Também no meio do caminho, uma carcaça com urubus. E os dogs estão ali juntos. Cantando ao meu lado, o Tico-Tico do Campo. Mais à frente, as avoantes estão no alto e também no chão. Um bando imenso se alimentando na manhã. Bem ao longe, um jombobo cantou. E um pouco mais perto, papagaio galego. Estão ali no alto desta árvore distante. Junto ali, um sabiá do campo. E um pássaro preto cantando. Mas eu procurei muito nesse campo. Foi a Perdiz. Ficou cantando bem perto dali. No chão, na estrada, a rolinha fogo apagou. Eram duas. Fiquei bem perto delas. A Perdiz continuou cantando. Agora é João de Barro. E outras aves. O sol deu as caras. Segui mais em frente. A casinha de João de Barro, aparentemente desabitada. Depois, no alto desta árvore, essa rolinha fogo apagou. Possivelmente o macho está fazendo o canto da corte. Tem periquito de encontro amarelo vocalizando ali próximo. São bem barulhentos. Essas são as fêmeas que estão ali próximas do macho, possivelmente. Aí encontrei esse urubu de cabeça vermelha, que é uma espécie diferente. Mas as outras características são do urubu preto. Então, é um urubu preto, só que com uma anomalia que deixou com a cabeça vermelha. Muito interessante esse encontro. Estava ali junto com um bando grande de urubus pretos. Espalhados no chão, próximo de uma carcaça que foi jogada ali. Nos mourões. No alto das árvores. Segui em frente e avistei duas araras canindés que passaram voando. Ao lado da estrada, uma maria cavaleira cantando. E um pouco à frente, a maracanã pequena. Ela é barulhenta. Aqui já é próximo da rodovia. Por isso esse barulho de trânsito. Depois, mais à frente, foram duas. Barulho em dobro. Cheguei no meu destino, que gosto de ir. Tem muitas aves por ali. E a primeira que registra aí é o tisil. Primeiro o macho e agora a fêmea. Uma rolinha roxa, ali próximo. E esta ave é muito difícil de encontrar. Chama Felipe Cunhi mesmo. É uma ave mais rara de se ver. Tem poucos registros dela. Os dogs estão latindo ali próximo também. E esta é uma guaracava. É difícil identificar ela sem o canto. Havia várias por ali. Já este é mais fácil. É o anu preto. E cantando ainda. Aliás, quem está cantando é o outro ali próximo. Este aí está calado. Atrapalhe a minha gravação. Dos cantos. Este é um sabiário. Possivelmente um poco. Já aqui, na beira da árvore. O Bente V. Ele fica olhando no chão, procurando alguma coisa para abocanhar. Quando vê, ele desce, captura. Foi o que ele fez e subiu de volta ali. Para engolir a presa. Perto dali, o pato do mato, nessa pequena lagoa. Vi eles chegarem voando. São aves grandes, mas voam. Tanto latiram, querem aparecer também. E aí, mais a frente, esse encontro. Pesquisei. Essa cobra chama Papa Aranha. Ela é bem pequena. Eu até achei que fosse filhote. Eu achei até que tinha sido atropelada. Porque ela estava bem imóvel. Aí, eu mexi com ela, com um graveto. Até que ela se incomodou e foi embora. Perto dali, a tesourinha, é uma ave migratória. Ela começa a aparecer por aqui na região, a partir de setembro. Mais em frente, aqui tem uma Maria Cavaleira. E esse canto. Procurei muito, mas não vi a ave. Trata-se do Pia Cobra. Uma ave rara por aqui também, de setembro. Mais dogs. E o trinca-ferro. Ele estava fazendo algo bem interessante. Eu não tinha registrado ainda. Catando material para a confecção de um ticeuninho. Ele fica pegando esses chiapos do coqueiro. Voltando, avistei rapidamente esse bentivir rajado. E no meio da estrada, um caicará. Procurando algo para comer também. Curicacas cantando ao longe. E mais em frente, outra rolinha fogo apagou. Eu achei ela bastante elegante. Por isso, fiz esse registro. Outro tizil. Um macho. Fazendo a troca das penas. E o pássaro preto. Havia ali, próximo. Muitas Guaracavas. Essa aí. Guaracava grande. Cantando muito. Com a gravação do canto, consegui identificar a espécie. Havia vários indivíduos dessa espécie ali próximo. Tem um graveteiro ali também junto. Esse aí. Geralmente, ela canta escondida no meio dos galhos, das árvores. É uma árvores que gosta de ficar próximo da água. E tem água aí próximo. Ficou um graveteiro. Na volta, essa coruja. A passarinhada acabou. Para você que me assistiu até aqui, meu muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe seu curtido. Não é inscrito? Considere se inscrever no meu canal. Toda semana, vou passar em ar e produzir novos vídeos. Até o próximo.